Tudo pronto? Caneta, papel em mãos? Celular já está ligado à câmera? Então, bora que estou chegando com as ofertas de emprego para esta segunda-feira. É, meu amigo! Hora de trabalhar e colocar o provento dentro de casa. E abrindo o TVC Emprego, vendedora. Salário, R$ 1.550, mais horas extras, mais comissões. Isso mesmo, R$ 1.550. Mandar o seu currículo para 6799-311-5907. 6799-311-5907. Vendedora, está aí, então, R$ 1.550. A próxima vaga é para padeiro com experiência. Olha só, gente! Padeiro com experiência. Tem que comprovar essa experiência. O salário começa em R$ 2.500 e pode chegar a R$ 3.000. A proprietária da padaria me diz, Rael, padeiro com experiência, a gente paga, comprovando aí, paga até R$ 3.000. E para fechar aí o nosso TVC Emprego, marketing. R$ 1.550 é o salário, mais horas extras, mais gratificação. Olha aí! Então pode subir bem mais que R$ 1.550. 6799-311-5907. 99-311-5907. Para trabalhar com marketing, tá bom? Ó, essas e outras oportunidades em nosso portal RCN67. Acessa lá, tá certo? Acessa lá, tá certo?